Galera, hoje é dia 21, estou aqui em Guarulhos, jogaram com o Luquinha, verso do Lupe na mesa. Beleza! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa tarde! Boa noite! 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 O Duque nunca é limpa, cara. Não tem como mulher que era assim. Aqui, Pedro? Não. Aqui não tem caixa no... 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 Tem raizinho aí, ó... Tem que ser uma boca seca a bolinha. Apareceu lá agora. Ó... Tá bimbosinha ali, cara. Tem que ser uma bimbosinha ali, ó. Tem que ser uma bimbosinha ali, ó. Tem que ser uma bimbosinha ali. Passa um velhador aí, pode, Tiago. Passa um velhador aí, pode, que vai voltar a subir. Tiago, vamos ver, ó, Tiago. Vai passar a porta aí, cara. Vai passar a porta aí. Tiago, calma, né? Tá lotado lá. Tá lotado lá. Tô ótimo! Bônus! Tinha que ser dois! Tinha que ser dois! Ficou o que , ó, né? Pode ser que a má comeira... É! Tem que ser restriturado aí, né? Tá! Olha, mano! Pode ser que a má comeira... É a má comeira... Eu falei, brinca de lá. Começou a dar risada lá do nada, tá ligado? Daqui a pouco começou a chorar, tá ligado? Daqui a pouco começou a chorar, tá ligado? Eu vou te falar percurso, eu acho que tem um lugar que tem o pessoal bater no meu fã, o diabo ele vai que leva? Eu falei, vem que eu divulgo as mãos dela. Não vai entrar não, tem que ser dois caras. Porque a copa passou. Não é mais que eu não. Não, não é não, não é não, não é não. Eu te falo que não é que eu conheço. Não é. Lá na barriga tinha um amigo que estava com nós. Eu não sei o que era. Já era, filho. Ela começou uma crise de risco, Fernandes. E não parava. Olha o diabo aí. Passou 10 mil pessoas. A bobageira ele pegou aqui. Aí a bobageira ele pegou aqui. Aí a bobageira ele pegou aqui. Vem que ele pegou aqui. Ele pegou aqui umas bezerras na cabeça. É de rua. É de rua. É de rua. É de rua. Mas é verdade. É verdade, não. Ó. Eu tenho que ver esse meu avô. É ligado. Eu já tivesse uma espinha na cabeça eu falei. Eu acho que era parecido. Eu não estava fazendo uma espinha no meu lado. No pior do time. Eu quero saber se você não sabe como. Vai ganhar uma boa então. Mas você ficou uma né amigo. Na história do futebol, você nunca vai ver o lance que aconteceu. Como assim? O Flamengo pega a bola no meio de campo. Tocando a bola, aí chutou a bola na ponta. Quando chutou a bola na ponta, tinha outra bola no campo. Aí beleza, até aí beleza. Aí tocou na Rascaeta, a Rascaeta tocou no Cebolinha. Quando ele está dentro da área, por exemplo, você saiu da minha frente para fazer o gol. Eu vi que você ia chutar no gol e chutei a outra bola na ponta da sua. Com a manhã certeira, batu, tirou a bola. Eu subi na área. Eu subi na área. Mas bom, vai chutar a bola agora. Do jeitão, vai chutar. Quando eu vi que você chutar, eu chutei a outra bola. Pegou pedaço. Aí tirou a bola na ponta. Aí tirou a bola na ponta. Se fosse a bola na área, você teria tiro direto. Tiro, tiro direto. Tiro, tiro direto. Com a manhã que vai a mesma. E na realidade? Tem na área. Tem na área. Porque na realidade a segunda bola era um objeto. Não é mais bola. Um objeto. Você jogou um objeto na bola. Mas alemão, você não está entendendo alemão. Eu concordo com você. Quando você vai pegar a bola na lateral e joga, e tentou a bola na outra, o cara volta. Só que você não está entendendo. Você estava jogando ali atrás. Quer dizer, qualquer... Minha saqueira poderia pegar a bola da minha equipe e chutar para fora também. Porque sabe que a bola não está em campo mais. Só que uma manhã atrás do cara, isso não foi demais. Ele chutou a bola, caiu o campo na bola do cara. Mas mesmo que você tirar chuteiro, chutei a bola. Antes de joga, né? É, antes de jogando, ó. Peguei a sandáia e joguei na bola na cama do jogo. É, eu estou jogando alguma coisa na boca. Para torcer a bola com a mão. É, alguma coisa, não sei. Você entendeu? Eu acho que é novo assim, 50. Não, foi só que... 50 na quadra? 50 na quadra? Vai dar mais 10 aí. Vai dar mais 80. Vai dar mais 80. Vai dar mais 80. Não, tinha que dar para você. Eu tirei mais 10, né? Eu não aguento. Vai dar mais 10. Vai dar mais 80. Vai dar mais 80. Vai dar mais 80. Vai dar mais 80. Caraca, ele ia ficar com ela. Um. 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 Olha o que é mesmo. Olha o que é mesmo. É isso. Essa daqui, olha. Mas que lado que está falando? Você. Eu acho que está saindo ali, olha. Vai direto à esquerda, é só ver do seu lado. Eu acho que é essa coisa ali. Vai. 10 e 20. 10 para 50. Esse não é. Mais 3. Vai ter vocês. Vamos lá. Obrigado. Bola bom. Bola bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Está vomitado aqui na mesa. Não é problema não. Vamos lá. 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 Barulhos. Barulhos. Não vai. Parou o segundo dia? Não. Nem mais aqui. Nem mais aqui. Então, assim, precisa mais. Sabe por que? Não é. É muito errado. Sabe por que não? Eu vou explicar por que. No dia que o Alemão estava. E ao mesmo tempo foi o grande. E ao mesmo tempo que o Alemão estava devendo 2 mil. Sim. Estava devendo 2 mil. Você sabe por que o Alemão falou para eles? Falei. Falei. Vamos jogar esse jogo aqui. E se eu ganhar, eu devo 2 mil. Falei. 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 Só que o Alemão ganha esse jogo. Ou o bolo que vai dar. Que o Alemão estava devendo. Entendeu? O Alemão estava devendo 2 mil. Aí ele queria jogar 2 mil. Mas se eu ganhar, eu recebo de você. Tu já viu isso? 2 mil. É. Aí ele achou que ele ia ganhar. Não ganhou, né? Aí o Alemão perdeu 2 mil. Aí o Zé continuou na dívida do 2 mil. Como ele não pagou isso? Como ele não pagou naquela... No combinado. O Alemão ganhou aquela partida. Não. O Alemão perdeu 2 mil e pagou pra ele. Estava pesado. Só que o combinado. Era pra pagar 2 mil. Como ele não pagou, voltou pra 3 mil. Mas aí eu fiz perdiça do Zé também, né? Só que aquele Alemão é burro. Será que ele tinha perdido 2 mil? Falei. Falei. Eu vou quitar os 2 mil que tu deve ver. 1 mil ia quitar. Pela conversa. Eles iam continuar jogando. Ele e o Zé. E ele usou em malandres. Então os dois foram em malandres. Ele ficou caldo aí por aqui. Então só pra entender. Os dois agiam com uma fé. E aí o Alemão perdeu. Aí a dívida do 2 mil aumentou pra mil. Ele não pagou dia dez. Chegou com nada. Só que o Zé não pagou mais nada. O Zé já ganhou os quatro mil dele. Ele ganhou duas de mil e mais dois mil. Quatro mil e mais três mil. Não, o Zé perdeu só mil. O Zé só perdeu mil. Tira mil dos sete mil. O Alemão tá até perdendo cem mil pra ele. Caralho, por que você não levou a macumbeira pra dançar o forró aí? Aqui, cara, lá na rua. Mas tem hoje de novo. É? É, cara, sexta, sábado e domingo. Hoje matava, hein? Hoje matava essa foda hoje. O Zé, velho. O Zé do Japhú. O Zé do Japhú. O Zé do Japhú, velho. Qual é a do Japhú daqui? O Zé do Japhú? A outra é a do Japhú. O Zé do Japhú. Eu sei que eu tenho mais bom que o Japhú, se você for pra jogar logo, aqui em cima você entrou na quadra. Ah, então, já ouvi o político natal do seu livro. Só naqueles doidos. Já ouvi o doido? Já ouvi o doido? Os caras gravam aí no vídeo. Oito, cara. E aí, o cara colocaram assim. Aparel na tratação do político. Parou. Aí, foi ele. Vamos ver a música. Eu já vi a gente ali. Mano, não. É sério? É sério? É sério? É sério? Luía, ele cegou a bola. Bora pra próxima. Uh, Lulu pega a mesa. Dá uns like lá, galera. Ajuda a gente lá. Compartilha esses vídeos aí.